Essa charanguinha do Santos tá maneirinha. Me deu! Ei! Meu Deus! Ai! Por que isso, velho? Porra, tu não consegue passar do maluco. Meu Deus! Bagre. Então vamos começar nossa carreira exatamente assim, ó. Juntalzinho, meio campo, camisa 49. 1,82, 75 quilos. Posição meio campista, zona ofensiva. Não vou fazer meio campo. Ok! Ok! Queria aproveitar o momento pra receber quem tá chegando hoje ao grupo de titulares. Disputem! E provem agora que merecem uma chance na próxima partida. Bienvenidos! O Daí Helmo tá ali. Amigo, chegou a sua vez. Ó, Daí Helmo. Olha aí, ó. Jotaldinho. Contanto que a torcida do Santos já ouviu falar sobre o Jotaldinho, não é à toa que o personagem... Que a passagem... Que a passagem... Tá lendo legal. Que a passagem do jovem para o time principal esteja sendo comemorada como uma grande contratação. O jogador de 18 anos oferece mais uma opção como meio atacante. Já foi elogiado pro Helmo. Conheço bem o Jotaldinho. Ele está pronto para o futebol profissional. Tamo junto, professor. Ó, isso aqui que eu tava falando, ó. Que a gente vai precisar dar uma olhada. Classificação. Deixa eu ver. Campeonato Paulista aí, ó. Olha o Paulistão. Guarani, Ferroviária e Agua Santa. Aqui perdemos, né? Grupo C. São Paulo, São Bernardo, Ituano e Português. Grupo B. Palmeiras, Meração, Ponte e Botafogo. Grupo A. Corinthians, Bragantino, Santander e Inter de Lima. Caralho, é o grupo da morte. Tem as outras competições. Deixa eu ver se está na Sul-Americana. Pô, isso é maneiro pra cara. Essas competições é muito forte. Nós estamos no grupo E. Independente, Medellín, 9 de outubro e Guairina. Dá pra passar nesse grupo aqui, mano. Da Sul-Americana. Pô, aqui é muito mais completo. Não tem comparação, velho. Aqui qual é a ideia? Botar um treino regular ou pesado já de cara? Cumprimentes, colegas de equipe. Deixar claro que você está pronto. Motiva os companheiros de equipe. O trabalho duro começa hoje. Olha lá, ganha mais 20 pontos de rebelde. Mais 20 pontos de alma do time. Ou mais 20 pontos de diligente. Alma do time, né? O bagulho virou The Sims, mano. Não tem grana, né? Ih, zero reais mesmo, olha lá. Embaixo do meu nome lá em cima, olha. Ah, aqui é igual do Pro Clubs, né? Aqui eu mais ou menos conheço, né? Aqui vai botar meio que... Vai botando os pontos ali. Aqui eu não tenho nenhum. Tá, aqui eu não preciso mostrar que eu acho que todo mundo conhece. João Paulo, Soteudo, 77. Lucas Lima. Pô, dá pra pegar a vaga do Lucas Lima, mano. De Mendoza está aí. God of Saga. Barcos Leonardo. Vamos para a partida. Eu quero jogar, velho. E provavelmente eu não vou jogar por muito tempo, né? Tipo, muito tempo de quadra. De quadra. De campo. Vambora. Olha aí, ó. Vou entrar com o jogo 1x1. O cara que estomou o gol da Ferroviária. Alteração. E ele vai entrar finalmente. Tem estreia no time profissional Caioba. E é aquele momento que ele nunca vai esquecer, Guga. Boa sorte pro moleque. Vamos ver como vai ser. Aí a câmera. Vamos experimentar essa câmera, né? Se ficar uma... Ei, não pedi essa bola, não. Casquinha. Bola enfiada. Quero ver. Vamos, Suteudo. Bola fácil. Vamos deixar essa câmera por enquanto. Vamos experimentar. Igual a do PES. Parecido, né? Hum... Podia ter chutado, hein? Não vou ficar pedindo a bola o tempo inteiro, não. Quero ver. A bola vem enrolando. Tá, já gostei. Beleza. Que beleza. Narrador, boca de graxa. Sequei. Eles perdem a posse da bola. É agora. Faz. Gol. Para retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. A marcação bobeou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E com marcação... E aí... Chegamos, hein? Vem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Chegamos. Chegamos. Chegamos, pô. Chegamos, pô. Aqui não tem jeito. Ah... Eu não vou ficar pedindo a bola o tempo inteiro, não. Porque eu não gosto de jogar assim. Quem sabe... Quem me acompanha no 2K sabe que eu não fico apelando em jogadas apelativas o tempo inteiro. Pedindo a bola, macetando a máquina. Colocando 99 logo no começo. Eu gosto de jogar simulado. Ô, Mendoza. Boa enviada de bola. Ei! Faz! Não foi assistência, né? Não foi, não foi. Mas... Vamos! É, velho. Aqui já começa diferente. Aqui a gente já começa diferente. Agora quem dá bola, Elsa. Já começa diferente, velho. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. A meta dificuldade já tá no lendário, mano. Só se eu botar no ultimate. A gente pode botar no ultimate. Vamos experimentar o ultimate depois. Eu vou mexer nos slides também. Vou mexer nos slides depois. Passa no perigo! Não coloca no ultimate porque fica parecendo o ultimate. Pede a verossimilhança com o futebol de verdade. Que bola, mano! Acelera, ninguém para! Olha essa imagem. Maneira. Caralho, maneiro! Maneiro! Ai! Pô, eu gostei, tá? Professor, peço calma nesse momento. Peço calma, peço desculpas. A gente vai chegar... Não, tira essa bola, pô! Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. E é isso. Fim de papo acabou. Fim de papo, vitória. Como é que ele foi no time de cima, Caio? Achei a estreia bem legal. Procurou se movimentar bastante e não se omitiu. Reforço importante. A resenha do vestiário, ó. Importantíssimo, velho. Personalidade... A pirâmide de personalidade dele, que eu não tô entendendo direito. Mas acho que com o tempo a gente vai entender. Tá, ó. Aqui eu já ganhei seis pontos, né? Então, como eu falei, eu não vou abusar muito desses pontos, não. Pra gente ir aumentando devagar, tá? Passe curto. A gente vai aumentando devagar. E aí? Vou botar condução. Assim como no 2K, rapaziada, eu não vou deixar 90 rápido, não. Vambora. Jogo contra o Água Santa. Água Santa que é o finalista, né? Contra o Água Santa. Ué. Ué. Três pontos na conta do teu pai. Quero mais de você. Confesso que eu espero a mamar do seu desempenho. O Dayama tá maluco, pô. Por isso não dá pra escalar você como titular por enquanto. Nessa altura, eu imaginava uma evolução. O Dayama tá maluco. Duas assistências morais. A primeira foi a assistência. A segunda, uma assistência moral. Minha paciência não vai durar pra sempre. Que isso? O Dayama tá maluco. Ele me ameaçou, mano. Vou entrar o 62. Jogo empatado contra o Guarani. O Dayama no jogo. Tá tudo igual no placar. Vambora. Obtei a... Pô, sete é foder. Um assistência. O Dayama tá maluco, pô. O Dayama não pode pedir isso aqui. Tá confundido. Ah, ele em mim. Vou ficar pedindo a bola toda hora, não, rapaziada. Eu tô sentindo que o Dayama não tá gostando. Eu não tô à vontade, tá ligado? Eu não tô solto, mano. O que é isso? A gente partiu na metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos. Pra bola rolar. Que bola, mano! Ah! Ô, minha defesa. Ô, minha defesa. Ai, ai, ai! Pra fora! Essa charanguinha do Santos tá maneirinha, mano. Ei! Uh! Que isso! Bateu! Vai fazer! João Paulo! Santos! Tá fora! Envia a bola! Bota pra correr! Ai, essa defesa! Ai, moleque! A gente tá tomando um apavor do Guarani, mano. Chegamos a quarenta! Ai, não pega a bola, mano! Cinco minutos de tempo! Meu Deus! Aí tomamos! Aí tomamos! João Paulo! Miráculo! Ai, Mendoza! Meu Deus do céu, cara! Moleque! Só dá Guarani! Beleza! Não, esperava! Ei! Que isso! As entradas que esses caras tão dando aí. Fabou zero a zero. Moleque, aqui fica fora por lesão? O João Paulo segura o empate contra o Guarani. Foi ele mesmo, mano. Se não fosse ele... Quatro semaninhas. Menisco? Ah, não. Pode jogar em... Ah, agora que eu vi lá em cima. Pode jogar em 24 dias. Caralho, tá maneiro as faces do Corinthians, mano. NT. O Dayhelma vai querer me trocar, velho. Ele tá na cara. Ele já começou meio pá comigo, né? Ele vai querer me trocar, velho. Hummm! Só caia lá. Olha o Dayhelma, olha o Dayhelma. Para o Dayhelma! Momento de tensão, hein? Momento... De tensão. Eu não esperava esse desfecho, mané. Se não treinar, o Tec te vende. Então, tem que treinar. Será que vai ser o apagado das luzes que eu vou rodar? Me mantive no Santos. Eu vou ressaltar os bastidores. Quero jogar. Treina... Professor, ô, daí. Flamengo, Santos e São Paulo, mané. Substituição. Vem sangue novo no jogo. Agora é ver qual é o posicionamento do time. Entendi. Ele deu, velho. Perigo de gol? Uh! NT. NT. Ai, vambora. Meu Deus! Ai, que jogada, mano. A câmera tá maneira, mano. Pô, mas... Pô, valeu, mano. Termina o jogo. Fim de papo. NT, pô. Foi NT. Pecado, mané. Eu tô gostando dos slides, tá? De fato, eu tô gostando dos slides. Pô, NT, velho. A câmera tá maneira, eu tô gostando. Caiu menos 25, mano. Moleque. Pô, daí tá... O daí tá maluco, mano. Ah, beleza. Ah, então ficou mais fácil. Eu não vi que era isso. Mas pior que não tem tempo, né? Por que eu tô correndo? Ah, tem tempo sim. Bora pra ver. Tá, já foi a nota boa, pô. Tá, tá. Já tá bom, né? Ah, vai ter que agora... Não! Eu saí de cara do bagulho. Agora que eu vi a rede ali, mano. Achei que era tipo só uma trave. Beleza. Beleza. Por que isso, mano? Pô, tu não consegue passar do bagulho. Meu... Agri. Tá, aqui já deu. Tá bom, valeu, valeu, valeu. Pô, moleque. É a primeira vez que eu comecei que eu corri de cara com o bagulho ali. Foi... Pô, foi... Foi absurdo. Quartas de final do Paulista. Agora que eu vi, mano. Viu o uniforme? Bem lembrado. Má... O daí. Ah, o daí. Ah, o daí. Vambora. Calma. Que trama! Que trama é pra fazer! Tá impedido! Caralho, mano. O erro no domínio, mano. O jogo tá difícil, mano. Com o slide. Tá mais difícil. Vai bater o pênalti junto ao dia. Quero que eu vou bater o pênalti. Acho que eu fujo da responsabilidade, doidão. É essa! É essa! Vamos! Vamos! Vim da jogada dos meninos da vila, mano. Vim da jogada. Vamos! Boa! Salve a defesa, cara! Vamos! Vamos! A gente não fez o objetivo, mas, pô, a gente entrou dando a dinâmica. Já que tá feliz! Vamos! Se não fugir os objetivos, o daí fica... Alá, 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 alá! Puta! Eu tenho que fazer os objetivos pra cá. Não importa o jogo bom, a gente tem que fazer os objetivos. Pressão do time. Melhor habilidade do colega do time a fazer pressão. Chute de longe, de longe. Vocês estão de acordo? Aqui eu vou aumentando devagar pra não ficar roubado. Valeu? Legal! Aqui eu vou aumentando devagar, velho. Não vou nem aumentar agora. 71. Já subimos dois no vídeo de hoje. Camilo, Vinícius, estamos juntos. Muito obrigado. Seja bem-vindo à nossa família de sub, meu mano. Muito obrigado pelo carinho, por confiar no processo. Pro jogo contra o Corinthians. Opa! Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Pera em mim. Ah, na hora que eu toquei. Beleza. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Porra, essa câmera tá maneira, mano. Eu gostei, velho. Por que eu tô falando do estádio? Porque o estádio é a única coisa que, teoricamente, o pé está à frente do FIFA, né? Ih, e foi embora. Ah, valeu, valeu. O cruzamento tá... Tá. Pô, não deu nem tempo, mano. Não deu tempo, mano. Não deu tempo. Batei de primeira. Que isso, pô. Que que o Realman tá fazendo, cara? O Daí Realman tá de sacanagem. Porra, mano. Eu não estou suportando mais. Olha lá, vou entrar, hein. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Vamos ver os objetivos. Vamos tentar fazer os objetivos, mano. É difícil, mano. Seis. Faça um gol. Porra, ele tá maluco, o Daí Realman, mano. Segundo pau, lá. Segundo pau. NT. Vou formar passe, mano. Cortou. Prisão, ataque. Não, Suteudo. Não, Suteudo. Paulinho. Paulinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Não. João Paulo. Eu vou tirar a nota baixa de novo. Eu não tenho tempo pra melhorar a minha nota, mano. E daí que ele não tem talento. E daí que ele não sabe seguir esse tema. E daí que ele é uma menos em campo. Jotaldinho merece respeito. Jotaldinho merece respeito. Jotaldinho merece respeito. Vocês ouviram? As duas torcidas estão cantando, mano. As duas torcidas cantando. Maneiro, pô. O que eu tenho que fazer? Ju. O que é isso? Cara, eu tô pegando o nosso Ju, hein? O que é isso? Que parceria esse doidão? Cruzamento no meio da bubuga. De canhota. O que eu tenho que fazer? Uuuuh. Aí, ó. Mais uma vez, eu não fiz o objetivo do treinador, velho. Mais uma vez. Mas tá bom, tá bom. Vamos pra final do Paulistão, velho. Tá, ganho de quê? Ganho ali de personalidade. Ai, cara. Tá uma guerra com o Helman, hein, mano? Ih, a gente vai pegar o Palmeiras? A gente vai pegar o Palmeiras. Santos e Palmeiras na final. Santos e Palmeiras na final. Não.